Ele me lê 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 Então, essa coisa de a gente se encontrar pra fazer audições de Vinis É legal pra banda, pra gente poder ter o mesmo vocabulário Pra gente poder falar das referências, daquela batera, daquele disco Pra gente poder brincar com isso pra trazer isso Fazer com que isso possa somar os nossos arranjos Da mesma maneira que a gente acha que o álbum tem um conceito Que a gente acha que o CD Perde um pouco do conceito que o álbum propunha Com o lado A, com o lado B Com a coisa gráfica, com a coisa de unidade Os discos, às vezes, eles são muito grandes Porque o CD, a mídia proporciona que sejam maiores Então, acho que... E a gente tenta levar isso pro show Puxa, a gente tem... Te dou a sorte de ter a oportunidade de tocar em vários festivais E... Realmente é bem legal poder tocar no Back to Black No Projeto Compacto Que é um projeto que reúne encontros da música E novidades A gente acho que entrou como novidades E... A gente gostou muito do projeto do espaço Da equipe, a estrutura boa A gente visitou... Até a próxima Até a próxima E aí Tô Tá Tô Te Amém.